O que que isso é pra escola? Você só tem que lembrar que isso aqui é o ensino médio. Nada que acontece aqui interessa no mundo real. É um tiroteio. Tem gente armada no refeitório. Quase dois já vai começar. Sai da sala, tem um tiroteio. Vai, alta! Não é irônico que mesmo depois de ter se esforçado, Sancho, as pessoas não vão nem lembrar de você. Elas vão se lembrar de mim. Sobreviva ou morra tentando. Quarta, dia 21, 10 da noite, do Telecine Action. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho